Estamos de volta! Mês de julho passou, saiu mais um carro, dezembro vem aí, tem mais um Fiat Mobi zero quilômetro. Você, cliente paulino, faz suas compras, economiza e concorre a mais um carro zero quilômetro. Cliente compra, economiza e dá dica. Dona Eliette é cliente paulino. Bom, estamos aqui com a nossa cliente Eliette, ela que é cliente dos paulinos, faz suas compras. Quero saber dela por que comprar no supermercado paulino. Tem aqui mais em conta as coisas, tem um TN2 que a gente quer, tem, né? Tudo barato, preço bom. Adoro comprar aqui. Compra, deposita o cupom e acredito que quem sabe um dia possa ser a ganhadora do carro zero quilômetro. Minha irmã mesmo atirou o fogão aqui, o fogão. Sua irmã já atirou. Quem sabe a senhora não pode ganhar o carro. É isso mesmo, posso ganhar o carro também. Obrigado, dona Eliette. Cliente paulino é cliente feliz. A cada R$ 50,00 em compras você concorre a mais um carro. É um MOB 31 de dezembro. Qualidade, preço, segurança nas compras. Só aqui no Gigante do Seridó. Há mais de 30 anos. Credibilidade e transparência em seus sorteios. Supermercado Paulinho, o melhor da gente, o maior daqui.